Oi gente, maravilhosos amor, tem gente de embaixo, ele deu um pulo que até o chão tremeu. Gente, nós estamos muito felizes, provavelmente vocês já as viam aí no título, na capa, né? Quem vai vir, quem vai vir, quem vai vir? Dani, Medias e Gê. Jerônimo. Jerônimo, Jerônimo de que? Gully, sei lá o que? Eu não sei sobre o nome dele. Jerônimo, o cara, o cara. Então gente, finalmente eles conseguiram arrumar um tempinho pra vir aqui em casa, porque a vida é corrida, né? E conhecer aqui, conhecer nossa casa, nossa filha, porque eles não conhecem nossa filha, né amor? É. Eles não só, só, não, eles conhecem a deles. Infelizmente eles não vão poder trazer a filhinha deles, mas tudo bem. Gente, nós estamos indo comprar algumas coisinhas, eu não vou levar vocês porque a gente tá com pressa. Acontece, hein? Não vai levar? Eu vou levar. Ah, você vai levar? Vou. Ah, então o Fabião vai levar vocês. Então. Eu achei que não ia levar, então bora. Tá bora. Tchau, Dufiinha, já volto. Aqui. Nossa, tô desastrada. Deixa teu like, faz igual o Diego. Meta de like. Não conta não, meta de like pelo vídeo, não sei o que lá. Vamos lá conferir o vídeo dele, Diego. Vocês vai ver, Diego, hein? É, é muito engraçado. O Diego é um avalto muito engraçado. Muito engraçado, eu tô descendo aqui as escadas. Vamos lá comprar, vamos de socolão. Bem no dia que eu estou chegando, mas vai dar tudo certo. E vou comprar um negocinho pra Dani. Ué, amor, você lá vai? Ah, amor, tá aqui, eu tava indo pra lá. Gente, nós tá aqui no Socolão, a Naira tá aqui escolhendo as verduras aqui. E tá aqui, né? Comprou o presente já da Dani. Né, amor? É, e vocês só vão ver lá junto com ela. Porque lá não teve como gravar na loja, tava cheio. E aí a gente comprou rapidinho. É. Vocês vão ver junto com ela. Eu gostei, vamos ver se ela vai gostar. É, eu achei muito chique também. Gente, hoje eu comprei o presente pra Naira também. Vou entregar ela, vamos ver a reação dela. Amor, trouxe um presente pra você. Esse aqui é o seu presente. Pra quem não sabe, gente, a Naira não gosta de tomate. É, e ele quer me dar de presente. Não me dá presente, não. Ele quer me dar tomate. Hum, que eu pode amarrar aqui. E o meu Sirius tá aqui pra me amarrar. Que eu amarrar só aqui, né amor, no Socolão. É, e ele pega só o tomate e eu pego o resto. Amor, você tá muito enxerida. Enxerida? É, porque você tá chupando um xerica. É, cada um. O Biannou está muito feliz por vendo gracinha. Já faz gracinha, né? Mas hoje eu tô mais feliz. É, eu amo. E vai receber a visita, muito especial. Matar a saudade. É, matar a saudade de conversar. Nossa, nossa boca vai doer hoje, hein? Vai conversar muito, gente. Vou deixar aqui no card o vídeo, quando a gente foi lá na casa desse. Gente do céu, olha o tanto de pitália. Tem lá do outro lado. É, isso mostra lá do outro lado, lá tem mais, gente. É muita pitália. Nunca vi tanta pitália assim, você já viu, amor? Não. Eu acho que no pé, mas... É pitália pra dar e jogar fora, né? É, eu esposo no pé, quando eu morava na rostinha, tinha muito, mas não tanto como esse. Gente, tô saindo do supermercado agora. Olha lá, parada lá, ó. É que pra eu ver onde foi, caiu, aí eu não sei onde tá a moto. Eu podia levar os trens lá em casa, né? É, tentar aguentar. É. Na cidade assim, gente, eles só andam de moto, porque é carro, nossa, não sai do trânsito. É. Aqui o trânsito é muito pesado, né? É. Gente, estamos saindo de casa, saindo dentro da garagem. Olha, isso não tem nada, viu? Não tem não. Estamos indo lá buscar eles, tô gravando assim de baixo, porque, né, o vento tá chegando, tá indo na rodoviária, na verdade. Ah lá, eu já vi essa. Ah, está ali. Chegamos. Olha, o dia aqui. Olha, olha que saudade. Bem, amor, hoje chegou. É. Tudo bem com você? Oi, com você. Também. Oi. Deixa eu gravar vocês cumprimentando. Eu tô rápido. Você achou rápido? Eu achei, vocês chegaram rapidão também, né? Então tá bom. Tá bom. Não, e essa aqui, vocês não imaginam quantas horas eu acabei de dormir hoje. Eu me de quase até a sede, só. Sério? E ainda não consegui acabar a gente ter o vídeo. É muita coisa. Não, é que é vídeo de caixinha. O pessoal já vai ter visto, né? Demora muito, o vídeo foi três horas. Acho que é um vídeo maior aqui do que eu já fiz, sabe? Caramba. Caramba. Nossa, que ano de novo é muito parecido. Vamos embora? Estamos indo pra casa, saindo do rodovicário. Agora vamos conhecer todo mundo. A Tifa, minha casinha. Acho que a Dani tá mais ansiosa pra conhecer a Tifa, hein? Aham, gente, eu tô falando com o Gê. Será que ela morde? Então, eu tava falando com ela, ó, se recebe os visitos bem, viu? Porque eles são muito legais. Não faça feio. Eles também têm uma filhinha. Gente, vocês são foda. Foda, 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 foda. É, porque vocês acertam muito. E a gente não dá nem um spoiler, nem um spoiler. É, a gente não dá spoiler. Aí todo mundo afirmando. É, a Dani me desculpa. É, não. O pior é, o pior é assim, né? O melhor. Vocês falam, eu tenho certeza que a Dani me... Oi? Como vocês têm certeza? Gente, eu fico chocada. Que famosa. Ô, vem aqui. Vai lá no colo da Dani. Vê se você pega a... Parece nos vídeos? Tá estranha ainda. Ih, tá latindo. É que é colinho. Mas é... Se não fizer raiva nela maior. Se não fizer raiva nela, daqui a pouco vocês não vão aguentar. Vai subir no colo doceiro. Ei, menina. Pega ela, Dani. Ou você tem medo? Não, morder não. Ela pode te lamber. Ei, menina. Você é tão pequenininha. É te perguntando quem é você. Mãe, ela não parece maior. Tô chocada. Gente. Então ela é pequenininha, você acha? Eu achei. Nossa, eu acho até grande. É, ela é menor que a meu. É, eu queria um menor ainda, daqui a esse pintinho bem pequenininho. Só que é perigoso até pisar em cima. Então vamos pra dentro. Ela não sai, não desce pra rua. Não, deixa só fechado aqui, só quando a gente deixa. Não, pra vocês terem noção, ela quer mais morar na outra casa do que nós. Porque toda vez que nós abrimos aqui, ela quer ir pra cima. Aí quando a gente dá pra lá, vai querer descer. É. Nossa, amor do céu. É muito diferente. Ó. A sala parece maior. Gente. Tudo parece maior. Tudo parece maior. A sala, nos vídeos. Gente. A reação deles conhecendo. Gente, pera aí. A gente vê. A cozinha. Deixa eu ver a cozinha. A cozinha tá bagunçada. Nossa, tem a cozinha. Parece muito maior nos vídeos. Sério? Sério, velho. Ô, Tiffany. Eu só não repare que nós chegamos e jogamos a nossa cozinha. Foi buscar vocês, é. Estou lá em casa, na correria. Mas amiga, parece maior. Sério? Então tá, né? Juro. Pelo vídeo, parece maior principalmente a sala. A sala e a cozinha. Fala aí, os cachorros. É diferente, é amplo. Esse é o nosso presente. Ó. Meu. A gente comprou ontem. Eu até arrumei, ó. Bonitinho. Ficou bonitinho a mala. O chicletinho. Então, vamos trocar presente, gente. Ah. Ah, que lindo. Eu não tenho. Eu falei, eu não tenho esse. Mas eu já vi no vídeo. Eu achei muito bom. Eu achei sua cara. Pois é. É muito carinha de rosa. Eu falei, eu tenho que levar pra ele. Ele adora rosa. É muito pequenininho. E aí, quis deixar a minha cara. Você fala assim, rosa? É, rosa. Ah, tá. Por ser assim, bonitinho. É, e aí eu falei, tem que deixar a minha também, sendo rosa. É. Eu vi, você falou no vídeo. Amor. Que bonito. Pera aí, você esqueceu o embrulho. Pera aí, pega pra ela. Você esqueceu o embrulho, amor. Eu queria ficar achando que era só esse aí. Ah, eu já fiquei muito feliz. Não é assim. Aí eu falei assim, então, Marta, não acho que eu esteja pressionando ela pra ter bebê. Porque esqueceu. Ah, não, não, isso aqui é uma indireta. É uma indireta, só direta. Mas só que assim, eu quero que vocês não pensem isso. Por quê? Porque eu passo pela mesma coisa. Agora eu vou abrir o meu presente, né? Pra eu ver de pertinho. Vamos ver, amor. O que que é? Aí eu lembro que ela falou assim, a menina não gosta de rosa. Eu falei, oxe, mas desse jeito. Os que não gostam, nem certeza. Eu não gosto nem qualquer coisa. Mas aqui ela não tem nada assim, rosa, eu acho. Não tem nada rosa assim. Nossa, aí ficou parecendo que eu não gosto de jeito nenhum. Mas assim, não é que eu não gosto de jeito nenhum. É que eu vou rasgar. Não sei. Não tem que rasgar. É, tem que rasgar pra ganhar mais. É que também eu não faço decoração. Ai, minha do céu. Amiga. Se eu não é igual. Não. Ai, que chique. É uma espuma caridária chique. Eu fui lá no vídeo dela, gente. A cabecinha dela não era parecida. Aí eu falei, nossa, eu não tô achando. Deixa pra ela me entregar esse presente logo. Tinha que ser alguma coisa rosa. Ela é de montar. Olha o tamanhozinho disso aqui. Que coisa mais fofinha. E o salão que dá pra usar, amiga. Só não pode levar o bule muito no fogo alto. Mas dá pra você usar normalmente. Mas pode fazer o café no outro lugar. Só passar também, né? Pode. Não pode. Legal. Ai, meu, gente. Ai, meu, bichique. Isso daqui não é de lavar o vaso, não, gente. Pelo amor de Deus. Ele põe em cima da mesa e deixa lá. Em cima da mesa vai ficar ótimo. Como que é? Gente, isso aqui é Tumblr. Olha só que Tumblr. Eu usava bebê coisazinha. Ai, que lindo. Olha, gente. Que linda, amiga. Muito obrigada. Eu também. Também amei o seu. Obrigada, viu? Obrigada. Amei. Achei muito Tumblr. Vocês conseguem montar? Eu não consigo. Eu agora lembrar o lado. Aí eu procurei ver se tinha vermelho pra eu comprar um igual. Porque a decoração lá de cima vai ser vermelho. Sabe? Vai ter detalhes vermelhos. Ai, fica lindo. Eu adoro vermelho também. Tô procurando um negocinho. Mas só que não tinha vermelho. Dá até uma dopa no chão. É muito lindo. Amei, amiga. Arrasou. Então tá bom. E você também arrasou no seu presente Tumblr. Agora eu tenho que ver onde que eu vou colocar. Né? Fica bonitinho. Fica bonitinho. Ai, dá dó de usar esse aqui com o café aqui, né? É. Porque se... Amor, não vai deixar pra usar lá na casa de cima. Gente, adivinha. Eles resolveram que queria vir no centro. É muito sapato lindo. Não, a Dani tá louquinha aqui. Eu não quero levar um de casa, assim. Quem dera, né? Quem dera. Então, tá assim. Acho que eu nunca vi tanto sapato na minha vida. Porque olha aqui, gente. É muito. Nem na loja lá de... Nossa, até o feitório. Na loja de Belo Horizonte, que é própria de sapato, não tem tanto sapato assim. Não, e essa é uma loja. É. É porque aqui, gente... Os meninos lá ficam em outra, né? Os meninos ficam aqui do lado. Só de sapato de... Não, tem de mulher também. Tem um pouquinho de mulher. Já, ligado. É, aqui que é a cidade dos sapatos. É, pra quem não sabe, aqui é a cidade... Como é que fala? Eu não sei se é cidade... Não sei se é cidade dos sapatos. Cidade dos calçados, mas eu esqueci como que fala agora. Vamos perguntar, Fabiana. É, porque tem fábrica, né? Essas coisas. Que tem mais de duas mil fábricas. Sério? Só registrar. Aqui? Nessa cidade. Dá pra acreditar que aqui dentro... Misericordiana. Sério. É muita fábrica. Por isso que tem tanto sapato. É. Gente, mas aí... É... O que acontece? Nós resolvemos... Ela tá pirando. Ela tem como... Rombando aqui. Né? Ai, não tiveram nem olhado. Tá muito calor. Que lindo. Ah, os homens já chegou ali. Nem comprou nada. Mas então... É... Eu perguntei eles se eles queriam vir, né? Pro centro conhecer. Porque fecha daqui a pouco. Aí eles falaram que queria. Ah, eu queria logo. Porque eles comeu no caminho e não tava com fome. Então vamos. E aí, já que depois fecha e amanhã não abre. É melhor amanhã domingo, né? A gente tem um dia e meio que eu tenho medo, né? Come depois. Né? Gente, olha... Será que eu sou baixa? Imagina! Olha isso. Eu tô aqui falando pra ela, você não precisa nem vestir calça. Não, só vestir uma blusinha, né? Básica, aqueles blusões. É, é basiquinha. Gente, é muito alta. Olha isso. Deve ficar estranho, né? Assim, depende da pessoa. Em você, no caso, porque você é baixa. Eu sou muito baixa, gente. Olha, fica até no meio da coxa. Acho que até em mim que sou um pouquinho mais alta que eu sei. Não, fica legal não. Ah, aí você fica um pouco menos do que tem em mim. Já tá na coxa, já. É, eu gosto mais até aqui, né? É que eu acho bonito nos outros, mas em mim eu já não curto. Porque tem gente que fica tão elegante, né? Fica nu. As mulheres chiquérrimas, assim, ó. Conta aí se vocês usam, gente. Vocês são chiquérrimas. Eu não sou, não. E eu também não. Eita. A gente tá aqui agora passeando, né? É. A gente tem que comprar tênis. Porque é muito tênis. Vocês não desesperam de ver tantos tênis. O Gê tá doidinho. É. A Dani deixou a câmera com ele pra ele gravar. Ele ficou hipnotizado. Você não gravou nada. Chegou a primeira sacolinha. Gente, 15 reais eu fiquei chocada. Tem que levar. Mano, amei essa partilha. Olha, essa partilha não é rasteirinho. Então, Gê, não andou e você ficou com esse aqui mesmo, né? Voltei no mesmo lugar. A primeira loja já gostou do pneu. É, acho que antes você gosta de um ano de ano, você procura outro e não vai comprar outro. Se eu comprasse outro, eu ia querer esse. Tá aqui, gente. O Gê já escolheu esse mesmo, né, Gê? É, influenciado pelo Fabiano. Influenciou. Vamos olhar, vamos olhar, vamos olhar. Acabei de levar um, né? É, aproveitar, né? Aproveitar. Que preço aqui é muito bom, gente. Quem mora aqui na região. Só compra tênis, que barate. Já compraram muito? Olha que linda, amor, levar essa. Gente, é que você aprovar, ó. Não, não tem nada que aprovar. Vai levar essa. Deixa eu calçar de novo, vou calçar de novo. Gente, achei uma que vai ser a cara dela, quer ver? Vem ele. Aqui, ó. Vai ser a sua cara. Já fala pra ser rosa, né, amor? É, se fosse rosa, talvez ele teria perfeito. A cara dela. A cara dela, tipo assim, que não, credo, que coisa. Gente, pra quem tem estilo, fica lindo. É. Mas eu não tenho nenhum. Ai, nem eu. Gente, ó, estamos aqui na outra loja agora. Isso aqui é loja de 10, né, amiga? Ah, isso é de 10 ou não? É, isso é de 10, sim. É, isso é de 10, sim. Sim, tem duas coisas por 10. Porque, tipo assim, o que tiver preço, o que tiver preço, o que tiver preço, é que o preço tava marcado, agora que não tem preço é 10. É. E 11 no cartão, né? É. Nós foi numa outra e a Dani gravou lá, a gente tava gravando tudo diferente, gente, pra ficar tudo diferente. O canal dela vai tá aqui na descrição, assim que acabar o vídeo, você vai lá pra você ver. Ó, os pijamas, eu preciso de pijama. Só que eu nunca compro, eu fico adiando. Olha só isso aqui, que bonitinho. Achei que era todo transparente, tem um paninho atrás, um forrinho. É. Ai, mas o que eu vou comprar é hoje. É, tá bonitinho, amiga. Tá. É. Só que eu acho muito bom, sabe? É, só pra pegar e dormir, pronto, acabou mesmo, né? Só pra ficar assim, ninguém pode ver, não. E você pode ficar adentinho com as pijamas? Eu também. Tem que ser mais compridinha. Esse aqui já é mais compridinha, ó. Ah, é? Esse aqui, tá? Esse aqui é muito bem mais compridinha. É. Aquele ali é só um pão. Ai, amiga, que lindo. Hum. Ih, né? Vai comprar um pijama. Vai ser hoje. Nossa, olha esse aqui que é ousado. Caramba. Caramba. Esse aí já é bem ousadão, hein? É. Só pra dormir também. Só pra dormir. Hora de almoçar, finalmente. Uhul. Que fome. Eu tô descendo lá em casa. É, eu tô descendo lá em casa. Eu tô descendo lá em casa. Sério? Não, a vez que eles foram lá em casa, nós veio dos almoços, a gente fez cinco anos, foi. Ai, gente, mas a gente ficou conversando, nossa. Nós nem sentiu. Nós nem sentiu, né, amor? Porque a gente fritou o negócio, aí acabou que a gente encheu. É, comeu. Gente, nós ficou sentado na cadeira, assim, o tempo todo conversando. Comendo. Comendo, ela tá aqui. É. Foi mesmo. Aí, aqui, como sempre, também, nós conversamos muito, agora vamos comer. Ah, gente, e tava esquecendo de falar uma coisa muito importante. Ai, eu tô pisando, peraí, peraí, eu tô pisando no celular do Gê. O Gê colocou o celular no chão. Olha lá no canal da Dani, gente, pra vocês verem os vídeos dela, ela é muito legal. É. O link tá aqui abaixo. Aham. E no comentário que sabe, também vai dar o comentário dela. É verdade. Comenta, comenta ali pela naada. É, comenta lá. O Gê tá ali colocando, vou mostrar pra vocês. Eu fiz arroz. Vou ficar à vontade de conversar. Né? Ah, tá, pode deixar. Arroz eu pus assim, fica bem bonitinho, né, gente? Primeira vez, tem que ficar bonito, né? Vou falar uma coisa, viu, Gê? Maionese, os mosquitos também querem comer? Não, ó. Comer. Não, comer depois, né? Porque na teoria, não é conversar. Comer, conversa, não é conversa. É, não calora nenhuma, né? O bom de todo mundo é conversar. Aí, ó, tô tentando mostrar a comida aqui, ó. Até agora não conseguiu. Ai, ai. Então, né? E aí, vocês viram, né, gente? Tem maionese e carne. É. Aí, eu perguntei se vocês não importavam de não comer feijão, porque a gente é assim, né? Então, a gente falou que não. Tiffany! Que doida. Gente, a Tiffany tá atrás do fogão. O que que tá acontecendo? Ai, mosquitos. É igual a mel. Fez uma boa de mosquitos cachorro. Olha o que que ela fez com o lixo. Não, pode parar. Tiffany, vem aqui. Deixa o bicho. Depois você pega ele. Olha lá ele lá, ó. Olha lá, ó. Pega lá. Tadinha, ficou louquinha. Ah, gente, eu falei no vídeo anterior, né, que eu ia comprar a capa pro botijão e não comprei. Mas, é porque eu não acho. É muito difícil e não tem muito tempo de procurar também. Então, vamos comer. Vamos. Ai, fiz. E vê se você aprova meu tempero, tá? Não, não vai parar de falar mesmo. É assim, real, cara. É real. É real. A gente não consegue gravar, porque a gente tá começando o tempo inteiro. É, o suco de maracujá. Delícia. Tem gelo, amor, por isso tá meio assustando. Assustando. Não. Hoje não é que eu tava dormindo. Porque é muito pouco tempo. Vai aproveitar o tempo dormindo, não. A Cressa. E a gente dorme em casa. Pra ver se a gente fala menos. Ninguém tá em casa dormindo quando não tem visita. É. Gente, agora nós paramos de conversar. Mentira. Nossa, que mentira. Parou pra gravar. Não, eu ia falar que tá todos os celulares aqui, que a gente quase não pega o celular quando a gente tá junto, mas agora a gente pegou, né? É. Mas nós não paramos de conversar. Mesmo no celular, nós conversamos. A gente pegou pra fazer história da gente conversando. É, é verdade. Aí agora nós vai tomar um sorvetinho. Olha que bonita. Não é isso. Então, ganhei de presente. Linda, né? É, hoje eu não vou fazer sobremesa. Amanhã eu vou fazer. Aí hoje vai ser já pronta. Eu vou lavar a louça. Vai ver. Que lavar a louça? Não, é que eu lavar a louça. Já tá me mandando os veredos da escola. Ué, pode se servir aí, aluno. Eu vou primeiro, ó. É, esse povo fica demorando, ué. Ela acertou, né? Eu não sei o mesmo. É, eu fiquei, gente, de que que eu compro? Ah, vou de flox. Quase todo mundo gosta de flox. Então vai de flox. Eu não, a única pessoa é de que eu não gosto. Ah, eu também não sou muito fã, não. Não tem gosto de chocolate? Você procurando cobertura, né? Tem não. Nós esqueceu de comprar. É, gente, ó. Nós colocamos chocolate aqui, ó. Vou colocar aqui, senão vocês esquecem de comer, né? É, parece que bem. Tem espaço pra vã. Tem um monte de criança, né? Mostra. Mostrei, pessoal, viu? Gente, não tinha álcool em gel no supermercado, né? Comprou, na verdade, álcool tinha aqui em casa. Tem no álcool que importa, né? É, exatamente. É, nós chegou da rua já passando álcool. Nem dá banho. Ah, toma banho. Nem dá, amor. Tem que economizar pra passar na mão. É, a coisa tá séria. 70%. Isso. Ah, eu nem quero sorvete, sabe? Né? Dá pra ver o tamanho aqui dentro. Gente, isso aqui, acho que nós... Acho que nós nem precisávamos ter colocado assim, sabe? Pegando assim, ó. É. Aí a gente já ia de casa também, né? Não, a gente já ia acabar, né? Nossa, agora eu peguei muito. Porque sorvete é muito bom, né? Eu amo sorvete. Muito bom, rapidinho a casa. Eu gosto mais do frio. Eu gosto do leite. Ah, eu também. Você gosta do sorvete frio? Ah, eu também gosto. Não tem outro problema. Eu também não tenho problema. Ah, gente, a risada da Tânia é muito boa. Quem? Eu tô no calor, eu vou fazer calor. O que é isso? Aí o pessoal vai falar que eu tô culpado de educação. Nós já estamos assim no dia a dia, né, meu? Isso é um puro sarcasmo. Eu falo só do mineiro, mas é mais sincero, né? Não, às vezes eu... Ai, sarcasmo. É. Às vezes eu peço alguma coisa pro Fabiano e falo, não. Você acha que você pode me pedir as coisinhas? Eu vou lá e faço. Aí ele vai lá e faz. Entendeu? Porque aí por dia eu faço a mesma noite. Eu falo, não. Vai lá, você que faz. Eu vou lá e faço. Meu relacionamento é o que eu pedi. É 99% de brincadeira, mano. É nóis. É nóis. Pra que? Pra doigo, tu tá sério, velho? A vida é mais jovem. O 1% que é sério é quando a gente tem as tretas. Só um. Parece que é só brincadeira. É, parece que é só os brinquedos. Meu, assim, a gente ainda ri quando tem as tretas. Às vezes que tá lá em treta, a gente tá mandando ele rir. Ah, não. Nós não rimos, não. Mas, senão é uma briga séria, sabe? Mas... Mas... Ai, gente. Não briga tão sério. O outro que ele é fazer vontade do pessoal. O outro, ó. Ai, você vê, gente. Que delícia. O melhor de cobertura é o chocolate. Sorvete com chocolate, moça. Ele é melhor. É a primeira vez que eu peguei. Ah, pode pegar depois. Parece que ele tá comprando. Não pode mais. E o profano tem mais guarda-fábio. Vai comprar por caixa. E nós falamos tão normal. É, que nós compramos para as desida, para nós, para tirar meses. Gente, que bom. Não vai comprar caixa. Não vai comprar caixa. Gente, agora já tá a noite. Já tá sentado aqui. Aí eu já... Mas a Dani tá ali. Acho que a gente tava tomando banho. A Dani foi tomar banho. E eu queria mandar um beijo para a Daniela. Ó, o charal da Dani. E eu esqueci de mandar mais cedo. Mas ela vai ver o vídeo, né? Então... Acho que ela vai ficar feliz, né? Vendo beijo também. Beijão. Um beijo enorme para você. Muito obrigada pelo carinho que você teve comigo. Eu encontrei com ela no supermercado. Na hora que eu tava comprando as verduras, gente. Verduras, sim, né? Algumas que eu não achei de sacolão. E aí... Eu fiquei tão feliz do jeito que ela me abordou, assim, sabe? Ela falou que me conhecia. Ficou toda feliz, empolgada. Eu fico muito feliz. E assim... Sempre que eu encontro com alguns de vocês, né? Fico muito, muito feliz. Então, muito obrigada pelo carinho. E agora acho que a gente vai tomar banho para a gente sair e fazer alguma coisa, sei lá. Então, né? Nós fizemos muitas coisas aí nesse dia, né, amor? Não, ainda não, amor. Terminou o quê? A noite é longa para nós. O vídeo de amanhã. Nossa, pior, gente. Vai aprontar todas. A noite está na rua. Vocês vão ver o que eu quero fazer. Nossa, imagina, gente. Gente, o dia só está começando. É, o dia... A gente está começando o dia de manhã agora. Agora. Ninguém vai dormir na sua casa, como eu já disse mais cedo. Acho que foi no canal, né? Acho que foi. Já não gravou tanto, já. Acho que os vídeos das duas ficou grandes. De jeito que vocês gostam. E diferente. E diferente. A gente estava falando que foi duas coisinhas, assim, igual, né? Na mesma hora. E o resto, tudo diferente. Mas faz milagre dentro de poucos espaços, assim, né? E, gente, mesmo, tipo, a gente aproveita muito. Mesmo gravando, mesmo... Como a gente consegue aproveitar, amiga? Surreal. É, a gente consegue, graças a Deus. E agora a gente vai ainda aproveitar mais ainda, que vai ser para o próximo vídeo. Vai estar muito massa. Ah, gente, vamos lá no canal da Dani para vocês verem todos os vídeos dela. E para vocês verem o vídeo dela experimentando minha comida, ela contou lá o que ela achou, hein? Será o que ela achou? Será o que ela achou? Ai, eu estou com medo. Ai, eu estou zoando. Vai lá, gente. E é isso, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi muito bom, gente. Eu estou amando. Está sendo incrível, né? Ai, foi muito bom, gente. Eu estou, assim, amando. Juro, amiga. É, então está bom. Gente, ela já está amiga de mim. Já está. Ai, gente, ela subiu no colo deles. Ela é sistemática. Já subiu no colo. Gente, princesa, tia. É só fazer carinho também, amiga. Só. A gente ganha eles rapidinho, né? É, carinho e dá comida. Pronto. Ganhou. Tem gente que fica morrendo de medo, né? Deus, mas é igual de amor. Gostamos. Amor e comida, né? Eu mesmo estava com medo. Amor e comida. Amor e comida. Mas é isso, gente. Se inscreve aqui no canal se você for novo por aqui. Se você estiver vindo pela Dani também. Vai lá no canal dela por mim, se você não conhece. E comenta lá, vim pela Nara, tá? E beijo. Beijo. Tchau. Ainda tem mais esses dois vídeos. Caso você não viu, vai lá conferir. Ah, e se você for novo ou nova por aqui, clique nessa bolinha e venha fazer parte da família. Tchau, tchau.